Oi, Pazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu, Tobão Tô bom que vocês estejam também Eu não sei nem o que falar desse vídeo, Fubá, de hoje Que nós estamos fazendo aqui, tava nem previsto Eu fiz uma postagem lá no Instagram Falando das profissões que, supostamente Assim, não é o que eu tô falando Tô afirmando Quem sou eu, Fubá, né? Quem sou eu? Mas tem profissão que depende da desgraça da gente Pra existir, e daí eu fiz uma postagem lá no Instagram Mas choveu de comentário Gente, não costuma ter tanto comentário Nos stories, igual teve dessa postagem Lá, eu falei, meu Deus do céu, vamos fazer um vídeo, né? Vamos comentar aqui, vamos especular Porque, oi, tem profissão, Fubá Que se nós não definhais, não vive Essa que é a realidade Até teve gente lá dos seis que falaram assim Nossa, Fubá, você também tá no meio Dessas profissões, porque se nós não tiver Depressão, nós não assistimos o vídeo Eu pensei, gente, eu não dependo da depressão De ninguém não, meu amor Se vocês estiverem felizes, se virem aqui assistir meu vídeo Vocês vão dar risada do mesmo jeito A vida não é desse jeito, querido Começando um vampiro da meia-noite na câmera Eu não acredito que vocês não pagaram talão Bando de arreganhado Fica aí só criando o Buda Como que eu vou terminar meu vídeo agora? Não, vocês vão... Meu Deus do céu Nem que vocês vão lá Vocês vão ligar essa luz com os dentes lá no fio Nossa, hoje eu mando embora Ai, voltou aqui, voltou Onde que eu tava? Tava implorando pra vocês se inscreverem, né, Fubá? Se inscreva, pelo amor de Deus Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube... Ai, tá piscando ali atrás, peraí Deixar uma cor só ali na luz, porque senão ataca a minha labirintite Só o roxo que tava, né? Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos falar das profissões, então Como eu tava falando, Fubá tem profissão que eu acho que eles... Eu acho não, Fubá Eles dependem, depende da desgraça do povo Porque, por exemplo, os bombeiros Se uma casa não pegar fogo Como que vai trabalhar, Fubá do céu? Eu acho que os bombeiros, quando tá meio ansioso, sabe? Faz dia que eles não escorregam no ferro lá Faz dia que eles tão assim pensando Nossa, mas não tem um foguinho, gente do céu Eles passam na rua, olhando nas casas Principalmente nas de tábuas Tomara que peguem fogo Mentira, será verdade, Fubá do céu? Porque não... É! Porque você não pega fogo Se bem que bombeiro pega os gatos que tá na árvore também, não pega? Mas não é só bombeiro, Fubá Presta atenção comigo Por exemplo, os donos de hospício Os donos de hospício, que a Catarina fica louca O dono de hospício, olha Ele fica olhando assim, ó Aquele ali, tomar que enlouqueça Ele fica com a camisa de força Pronto pra ir buscar, Fubá do céu Tudo ex, eles têm que se virar É a vida, né? Se o povo não enlouquecer O dono de hospício fecha o hospício Se bem que, olha Tem hora aqui em casa Que eu tô numa situação Que o dono de hospício Se vir buscar Ele leva Olha que não é fácil, Fubá Minha cabeça, Senhor, não é boa E as parteiras? As parteiras ficam torcendo Pra meninada engravidar Ela fica olhando assim Falando, nossa Mas que anca boa pra engravidar Tomara que pega em barriga Eu acho que as parteiras Deve tá, Fubá Má como nada Com o boto A parteira e o boto Trabalham juntas A parteira fala Vai lá, engravide Que eu vou lá e arranca a criança Engravide aquela outra Que eu puxo A parteira só fica ali Eu não é Vem, neném, neném Vem, neném Ai, Fubá do céu A polícia, por exemplo A polícia Ela fica assim Numa situação Olhando Fala assim Tomara que robe Tomara que se torne um meliante É por isso que Quando você liga pra polícia Quando aconteceu alguma coisa Você liga lá De 190 Vamos supor Que a sua vizinha Tá com o som bem alto Dez horas da noite Você liga lá De 190 A polícia não atende Se atender não vem Quer dizer Ela tá esperando Acontecer uma loucura Uma coisa Ela tá esperando Você trepar por cima Do muro da sua casa Catar a vizinha pela guela Chacoalhar Pra dar um processo Pra daí compensar A polícia pegar e ligar E gastar a gasolina do carro A polícia fica torcendo Fubá Pra acontecer alguma coisa O cirurgião plástico Por exemplo O cirurgião plástico A vida dele é torcer Pro povo nascer feio O cirurgião plástico Ele gosta que a gente Tem um nariz torto Uma boca fina Um zóio meio de atravessado Uma orelha Que é uma maior que a outra É o gosto dele Fubá Quando eles veem a pessoa Que tá ali Pronta pra fazer uma lipoescultura O cirurgião plástico Chega sapateado e gosto Eu acho que ele fica até pensando Nossa Aquela fulana é feia Juntou com aquele outro fulano ali Que é um coxado Se juntar os dois Dá uma criança feia Daí a hora que cresceu Faça a cirurgia Ai gente Será que é isso? Não faz sentido Fubá Eu não tô falando por maldade Pelo amor de Deus Não que nós seja De falar mais dos outros Mas gente Presta atenção Por exemplo Nos donos de loja de sapato Você passa na frente Da loja de sapato Tá lá o dono na frente Dando tchau pro cê Você acha que ele tá dando tchau Fubá? Não tá Ele tá olhando pro seu pé E fala assim Tomara que aquela Havaiana arrebenta Ele sabe que essa Havaiana arrebentar Você vai lá comprar outro Nesse caso O dono da materiais de construção Deve torcer pra mesma coisa Ele fala assim Tomara que essa Havaiana arrebenta Tomara que essa pessoa Não tenha dinheiro Que é pra vir comprar um prédio Pra fazer um prédio aqui Na materiais de construção Nem que serve pra mim Passar um arame Quer dizer A desgraça de um Fubá É o motivo de sorriso do outro Falando em sorriso E o dentista O dentista bate o zóio Naqueles dentes branquinhos Assim da turma na rua Principalmente quando eu dei O dinheiro do pagamento Né? Que a turma tá tudo sorrindo O dentista passa Bate o zóio Aquele dente branco Ele fala assim Tomara que podreça Tomara que caia Tomara que peca Não acare Nem que seja um buraquinho Só me fazer um, né? Uma obturação Eu acho que o dentista Quer que o nosso dente podreça Pode poder trabalhar O dente podre do fulano É a alegria do dentista Os veterinários, por exemplo Os que mexem com gado Eles passam assim na fazenda Gorando tudo quanto é boi Vaca, bezerro Passa com o zóio desse tamanho Tomara que é doença Porque é tipo Ai, gente do céu Será que é pecado Esse vídeo que eu tô fazendo? Porque se a vaca Os animais não adoecer O veterinário vai mexer com o quê? A mesma coisa acontece Com os donos da farmácia O dono da farmácia Ele fica ali O dia que não vende remédio Fala Nossa, mas não Será que esse povo Não vai ficar doente? Ele reza pra São Pedro Fala Manda um frio aqui Pelo menos dá uma gripe No povo me vender uma pra cur Porque se nós não adoece Nós não compram remédio Se nós não compram remédio O dono da farmácia Fecha a farmácia E se você for cobrar O dono da farmácia Perguntar pra ele se é verdade O dono da farmácia Fala assim Eu? Pelo menos Eu torço pro povo adoecer E o dono lá da funerária Que torce pra turma morrer Torce pra turma bater as botas Torce pra turma esticar a canela Torce pra turma amanhecer Com a boca cheia de formiga Torce pra turma amanhecer Do lado de Jesus E é verdade mesmo, né Porque se for Ser bem sincero Vamos ser sinceros aqui Sem hipocrisia Pelo amor de Deus, gente Sem hipocrisia Se ninguém morrer O dono da funerária Não trabalha Ele define Os caixões vão criar cupim Não vai vender A morte do povo E a alegria do dono da funerária Irmãos Nós precisamos orar Pelo bem no próximo Precisamos ter fé Precisamos ter perseverança Seu pastor Seu pastor Me ajude Pelo amor de Deus Seu pastor Que eu tô sofrendo Ajudo Meu irmão Vem aqui Ora, ora, ora Por mim, pastor Para os meus negócios Prosperar Senhor Faça os negócios Desse nosso amigo Prosperar Faça ele trabalhar Como nunca Faça ele trabalhar Incansavelmente Faça ele trabalhar O ano todo Peraí, meu amigo Qual que é o seu ofício mesmo? Eu sou coveiro Misericórdia Não tinha? Diz que tinha uma novela Antigamente Chamava O Bem Amado Diz que o prefeito Mandou fazer o cemitério E ele queria inaugurar O cemitério Só que a turma não morria Diz que tempo, tempo Aquele cemitério lá Criando pelo Criando pelo A primeira cova Cavada Daí o prefeito Que o nome dele era Odorico Paraguaçu Ele tava nervoso Porque o povo da cidade Eu não lembro nem Que cidade que era Se vocês lembraram Vocês escrevem aqui pra mim O povo não morria Daí o que o prefeito fez? Contratou um matador Pra matar alguém Se pelo menos Alguém era matado Pra ele estar inaugurando O cemitério Se você lembra Da novela Bem amado Querida Um beijo pro asilo Que cês lhe Mesmo é o dono do asilo Se você não ficar véia Eu não tenho Com quem ganhar dinheiro Então cês parem De passar remil Mas o dono de funerária É o que teve mais comentário Fubá Até cês mandaram Lá pra mim Um marketing Um slogan De funerária Que tava escrito assim Funerária Santa Luzia Sua morte Nossa alegria Eu dei tanta risada E se for pra ver bem Fubá Tudo quanto é nome de santo Dá pra fazer um marketing Funerária Nossa Senhora das Graças Se não tiver local A gente vê ela na praça Boa tarde Funerária São José Se não tiver espaço Nós enterra de pé Boa tarde Funerária Nossa Senhora da Aparecida Se o caixão tiver pesado A gente empurra na descida Boa tarde Funerária São Francisco de Assis Ele morreu cedo Mas morreu feliz Boa tarde Funerária São Judas Tadeus Se o telefone tocou Foi porque alguém morreu Boa tarde Imagina só que situação Você ali nervoso Que morreu alguém da sua família Você precisando enterrar logo Caerança vai sair E você Mentira Você precisando enterrar logo Fubá do céu Daí você liga numa funerária Daí você passa Só desaforo Funerária São Sebastião Se morreu bastante gente A gente busca de caminhão Janete Boa tarde Como é que é? Boa tarde Boa tarde É da funerária? No caso É sim Vocês vendem caixão? Aí no caso depende Mas depende do que? Depende do tamanho da pessoa Como assim? Dependendo do tamanho da pessoa É o tamanho do caixão Qual é o tamanho da pessoa por favor? Moça Moça Não tem pessoa Eu quero saber Se vocês vendem caixão aí Aqui é uma funerária O que nós não vendemos É perfume Mas dependendo da oferta A gente vende Dente de ouro Corrente de prata Dependendo da conversa A gente vende até cabelo Que horror Mas aí não é uma funerária? Isso o senhor já perguntou Moça Você não tem educação não? No caso Educação nós não temos Aqui é uma funerária O que nós temos é caixão É pro senhor? Crente aos pais Você tá desejando a minha morte? Não Mas pra morrer basta estar vivo Né querido? E por aí vai gente Olha Tá lotado Mas lotado Lotado de profissão Que depende de nós definhar Depende da nossa desgraça Ai senhor Eu vou ser cancelado Por causa desse vídeo Não é possível um negócio desse Mas tá lotado de profissão aí Fubaço Sem lembrar de alguma profissão Que dependa De que alguém De que alguém né Dê errado alguma coisa Pra ela prosperar Escreva aqui pra mim também Que eu quero saber Tem o dono da fábrica De papel higiênico Que depende da sua dor de barriga Pra ele ganhar dinheiro Quanto mais angustiado Quanto mais cagando pelas pernas Você tiver Mais ele vai Ai senhor glorioso Tem os donos das cachaçarias Que dependa Que você seja um beudo safado Viciado em bebida Pra ele poder Ganhar o dinheiro dele Tem os vendedores De lombrigueiro Eles dependem da nossa lombriga Que eu conto mais vermento Lombriguento da que vê Mais eles vendem Mais eles vendem o verme Não Mais eles vendem o remédio deles Gente tem de tudo A desgraça de um É o sorriso do outro E uma funerária É pega em flagrante Vendendo pertences De gente morta Segundo a polícia Eles retiravam os pertences Das pessoas mortas E vendiam na internet O dono da funerária Fugiu Mas a secretária Está presa Vejam imagens A equipe Mas graças a Deus O apoio certo Todos no apoio A gente conseguiu Logar isto E ter 100 vídeos Assim para todos Gente Esse é o vídeo De hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E como eu falei Para vocês Se tem alguma profissão Que eu esqueci Fugá Escreva aqui Boba Escreva Que não é Que é saber Que não é Não é possível Ai senhor Nunca pensei Que nós ia chegar Nesse ponto Que embaixo tem playlist E está lotado De vídeo para vocês Para dar uma fuçada Fugá Como quem não quer nada Traga sua vizinha Dependendo do que ela trabalha Traga ela para cá Também para nós Saber da vida dela Fugá Faça se inscrever Aqui do lado Tem dois vídeos Para vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fugá do céu O mais importante Para mim É saber que vocês Estão sorrindo Se vocês não tiver dente Pelo menos o dentista Está sorrindo uma hora dessas Tchau Fugá Até o próximo vídeo